Veja nesta edição, o Jornal Vord Nazaré comemora 100 anos a serviço da vida e da família. Selo comemorativo, exposição e missa solene marcam o aniversário do Vord Nazaré. Saiba quais são os documentos necessários na hora de comprar um imóvel. Criar animais silvestres em casa é crime ambiental. Professores e alunos de diversas universidades do país participam do projeto Rondon. Movimento intenso no terminal rodoviário de Belém no primeiro final de semana de julho. Transporte de crianças em motocicletas revela um perigo comum nas ruas de Belém. E arquivo público guarda a memória do Pará. Hoje é segunda-feira, 8 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando das comemorações pelo centenário do Jornal Vord Nazaré. No aniversário de 100 anos do Semanário Católico, a Basílica Santuário se tornou pequena. A missa em ação de graças foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, que também é o presidente da Fundação Nazaré de Comunicação. No aniversário de 100 anos do jornal Voz de Nazaré, a Basílica Santuário se tornou pequena. Em cada banco estava pelo menos uma pessoa com um laço de carinho estabelecido com este, que é um dos jornais mais antigos do Brasil. A missa em ação de graças a este aniversário foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, que também é presidente da Fundação Nazaré de Comunicação, instituição da qual o jornal Voz de Nazaré faz parte. Durante a homilia, Dom Alberto se referiu ao Voz de Nazaré como um jornal que evangeliza há 100 anos e nunca se prestou a espalhar a maldade, mas sim a palavra de Deus e agradeceu a Deus por todos que fizeram e fazem parte dessa história. Nunca se prestou a espalhar a maldade, a destruir, a estragar a vida de um quem quer que seja. Ao final da missa, os funcionários da Fundação Nazaré de Comunicação foram chamados ao altar para receber as bênçãos de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, Amém Quem assistia e ouvia tudo era a Dona Filomena, mas ela não era uma simples ouvinte. Trabalhou no Voz de Nazaré em 1971. Organizava as matérias, escrevia e cuidava para que todos recebessem o jornal. é uma das mais antigas colaboradoras deste meio de comunicação. Trabalhava com todo prazer, gostava do meu trabalho. Sempre eu gostei dos trabalhos que eu faço. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, trabalhando em notíquo, escrevia, distribuía o jornal, levava no carro, distribuía em todas as paróquias que aceitavam, levava para o Dom Alberto Ramos, o jornal, quando fazia. E assim eu ia, todo o tempo fazia sempre isso. E há dez anos o jornal Voz de Nazaré passou para a Fundação Nazaré de Comunicação. A fundação era então um sonho concretizado de Dom Vicente Zico e Dom Carlos de Verzelete. E o jornal Voz de Nazaré veio completar os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Nas mesas estavam dispostos mais que livros. Elas carregavam em suas estruturas cem anos de história. Uma história escrita por muitas pessoas. Algumas já se foram, outras não. Mas todas deixaram seus nomes eternizados nessas páginas. As mesas cobertas carregavam um centenário. O jornal Voz de Nazaré, que desde 1913 evangeliza, ouve e divulga a história da igreja. Seu José é colaborador do jornal Voz de Nazaré desde 1976. Nestas páginas ele deixou muitos textos e viu histórias da sua vida também serem contadas. Homenagens de seu irmão Dom Alberto Ramos, a mãe, e a morte deste, que foi o sétimo arcebispo de Belém. É uma experiência muito boa e de bastante satisfação. Porque colaborar com a boa nova, com a divulgação das coisas da nossa igreja. E criei uma coluna chamada Panorama, assinada por mim, José Ramos. Assim fiquei muito tempo até que a Voz de Nazaré passou para a Fundação Nazaré. E eles passaram a colocar a fotografia dos articulistas aí do lado. Aí eu tinha que colocar meu nome. E o padre José Ramos é muito conceituado e muito conhecido. Não há problema de confundir os assuntos. Esta exposição traz a maioria das edições do jornal Voz de Nazaré. Desde o seu primeiro ano, em 1913, quando essas histórias começaram a ser contadas, até 2012. 2013 ainda está sendo escrito, afinal, estes são os primeiros 100 anos do Voz de Nazaré. E ainda há muita história para contar. Luiz Cláudio é um dos atuais repórteres do jornal e busca, com o seu trabalho, garantir longevidade a este meio de comunicação. É um sentimento de muita alegria, né? É dois anos aqui no Voz. É muito gratificante estar vendo esse momento aqui. Dizer, né? Eu faço parte dessa história. A exposição, aberta na Casa de Plácido, durante o aniversário do Voz de Nazaré, exibia fotos. Afinal, elas também contam histórias. Eram fotografias de Luiz Estumano e Ivan Cardoso, um com 25 e outro com 21 anos no Voz, respectivamente. Emocionados, eles falaram não sobre suas influências no jornal durante essas duas décadas, mas em como esse veículo somou em suas vidas. Então é gratificante você trabalhar no jornal Voz de Nazaré, porque você faz muitas amizades, tem aquele carinho especial dos padres, das congregações religiosas muitas das vezes quando você vai, das coberturas jornalísticas como Corpus Christi, Sírio, coordenação de padres. Então, tudo isso, onde você vai, que as pessoas vivem. Olha ali, a Voz de Nazaré está lá sempre presente, registrando os momentos importantes da Igreja de Belém. Eu estou um pouco emocionado, porque é um momento que eu espero com muito gosto, né? Eu faço parte dessa história, sabe? É muito bom. São 21 anos que eu colaboro com esse jornal, minha assinatura na minha carteira. Minha primeira assinatura na carteira foi no Voz de Nazaré, em 92. De lá eu saí, voltei, saí, voltei, trabalhei bastante tempo na Basílica. E ainda falando sobre o centenário do jornal Voz de Nazaré, nas mesas estavam dispostas mais que livros. Elas carregavam em suas estruturas 100 anos de história. Uma história escrita por muitas pessoas. Algumas já se foram, outras não. Mas todas deixaram seus nomes eternizados nessas páginas. As mesas cobertas carregavam um centenário. O jornal Voz de Nazaré, que desde 1913 evangeliza, ouve e divulga a história da Igreja. Há 10 anos, o jornal Voz de Nazaré saiu da Basílica Santuário e passou à Fundação Nazaré de Comunicação. A fundação era então um sonho concretizado de Dom Vicente Zico e Dom Carlos Verzelete. O jornal Voz de Nazaré veio completar o trio dos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Veio da própria Basílica dos Padres Barnabitas, veio a oferta para a Arquidiocese de assumir também a Voz de Nazaré. Eu considerei como uma inspiração de Deus, um impulso para a Igreja no trabalho de evangelização. Porque o jornal é realmente um meio extraordinário e pode atingir muita gente. E é um exercício constante de escrever. Escrever não é fácil. Eu considero como uma bênção de Deus para a Igreja e da Igreja a bênção de Deus para o povo. Nesta transição da Basílica Santuário para a Fundação Nazaré de Comunicação, quem estava à frente do jornal era Valber Monteiro. Foi uma experiência muito gratificante. Primeiro porque nós recebemos esta missão de conduzir a transição entre o jornal que era, vamos dizer, o jornal paroquial dos Padres Barnabitas para a Arquidiocese de Belém, para a Fundação Nazaré de Comunicação. Nós tivemos, digamos assim, que experimentar, fazer adaptação de uma estrutura que era realmente pequena e que conduzia o voz para uma estrutura maior, que era a estrutura da Fundação. E fazer os necessários ajustes entre essa estrutura pequena e a estrutura maior. Houve, como em toda a transição, os seus momentos de tensão, mas que resultou nesse trabalho magnífico que hoje vocês desempenham na Fundação Nazaré de Comunicação. Porque a gente sente que o jornal é um apoio da televisão e da rádio, como a rádio é um apoio da televisão e do jornal, e a televisão do jornal e da rádio. Dez anos depois, Franklin Salvador está à frente do centenário. Ele iniciou no Voz de Nazaré como estagiário, saiu e voltou como coordenador. E não esconde a emoção e a alegria de fazer parte dessa história. É uma grande honra participar dessa belíssima história, né? Esse ano de evangelização é dedicado à formação da família. Seguir aquilo que Jesus pregou, né? Evangelizar pregando a palavra de Deus, levando a boa nova a todos que precisam. E sou muito grato por todos que ajudaram. Ajudaram a construir essa belíssima história. Continuem ajudando. A gente precisa, a Igreja de Belém precisa. Parabéns a todos que ajudaram a fazer essa história de cem anos. Um momento de grande festa para a Igreja de Belém. E para eternizá-lo, os Correios presentearam a Arquidiocese com um selo comemorativo. Para quem participa deste momento, fica a alegria e os agradecimentos a Deus. Durante cem anos, esse jornal se empenhou em comunicar o bem a partir da palavra de Deus. Evangelizando. Por isso nós expressamos isso nas camisetas de cem anos evangelizando a Amazônia. Cem anos de muitas palavras. Ter o santo orgulho de dizer que nunca este meio de comunicação serviu para a maledicência, para a destruição de quem quer que seja. Por isso eu tenho que dar muitas graças a Deus. Terminamos de viver os nossos primeiros cem anos. Não é um ponto de chegada, mas é um tomar pé para continuar a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe. E a cidade de Bragança comemora hoje seus 400 anos. E para festejar a data, acontece uma programação especial durante todo o mês de julho. Hoje, no dia do aniversário, na Orla de Bragança, haverá apresentação do trio Manari. Coral de 400 vozes, queima de fogos e show do artista Chico César. No final, tem a apresentação da cantora Luê Soares. No aeroporto municipal, haverá o show do cantor de pagode Tiaguinho. A exposição França Econocial no Museu de Arte Sacra também faz parte da programação. O mirante de São Benedito será palco da programação Por do Som todos os dias, a partir das 5h30 da tarde. Comprar um imóvel exige uma documentação extensa e cheia de detalhes. E para evitar problemas futuros, conheça nesta reportagem os documentos necessários. Ter casa e apartamento próprios é o sonho de muita gente. Mas para que esse sonho não vire um grande pesadelo, ao comprar um imóvel é preciso muita atenção com todos os documentos. Basicamente, o documento desse imóvel que ela quer comprar, ou seja, a certidão de inteiro teor de matrícula desse imóvel, e os documentos pessoais que comprovam a sua capacidade de pagar, ou seja, a renda familiar do marido, da esposa, que pode ser, se for assalariado contra cheque, declaração de pôr de renda, se a pessoa não for, se for um autônomo, pode ser outros comprovantes, como comprovação de gastos, extrato de cartão de crédito, extrato de bancários, tudo que possa nos comprovar a renda média daquela família. Os documentos são importantes tanto para quem vende quanto para quem compra o imóvel. Alguns documentos precisam estar em dia, como a matrícula de inteiro teor do imóvel, certidões de escritura e registro do imóvel, o habite-se quando o imóvel é novo, certidão de quitação de tributos, entre outros. Uma vez contratada a operação, esse cliente precisa registrar esse contrato no cartório, ele vai pagar uma taxa para registrar o contrato, que é da sua responsabilidade, e para registrar ele precisa pagar os impostos de transmissão, que é o ITBI e o Laudêmio, que são os impostos necessários para que você faça o registro da transmissão desse imóvel. A aquisição de um imóvel exige uma documentação que deve ser avaliada com muito cuidado. Na hora de comprar a tão sonhada casa ou desejado apartamento, é necessário levar alguns pontos em consideração. É, basicamente o imóvel que você vai comprar, se ele for um imóvel novo, você precisa também ter o habite-se da prefeitura para ali habitar. Se for um imóvel já usado, o habite-se já existiu para o primeiro morador. Então, se for um imóvel usado, você deve observar as condições de conservação desse imóvel, porque você está comprando um bem que não é de pequeno valor. E agora vamos falar de economia. A inflação registrada em Belém foi a menor do país no mês de junho, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. A capital paraense encerrou o mês passado com produtos e serviços 0,07% mais baratos na comparação direta com maio. Esse percentual foi registrado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial de 11 capitais brasileiras e de todo o país. Na média nacional, a inflação subiu apenas 0,26% em junho, baixo das projeções do mercado. Mesmo assim, pela segunda vez neste ano, superou o teto da meta de 6,5%, fixado pelo governo para 2013, registrando o IPCA de 6,7% ao ano. Muito tem se falado sobre a possibilidade de considerar os animais silvestres que vivem em residências como animais domésticos. Mas, enquanto nenhuma legislação sobre o tema é aprovada, criar animais silvestres é considerado crime ambiental. O Jabuti caminha tranquilo pelo quintal. Ele tem mais de 10 anos e chegou nesta casa como um presente. O proprietário prefere não aparecer porque sabe que criar animais silvestres em casa é crime ambiental. No Pará, por uma questão cultural, é comum encontrar esses animais domesticados. Mas o Ibama reforça que capturar, perseguir ou transportar animais silvestres é crime. Independente de ser cultura ou de existir um processo histórico de criação de animal silvestre como se fosse de estimação, esses animais não são domesticados o suficiente para estar na casa das pessoas. E existe toda uma regulamentação que prevê a criminalização do cativeiro nesse sentido, que é ilegal, e também a infração em si, que passa por um processo de autuação. Papagaios, araras e tartarugas são as principais vítimas da domesticação na região amazônica. Em 2010, o Ibama no Pará apreendeu 1.517 animais silvestres, 898 aves, 162 mamíferos, 3 invertebrados, 2 exóticos e 451 répteis. 46% deles foram devolvidos à natureza. 52% não tiveram mais condições de sobreviver em liberdade e foram abrigados em mantenedouros legalizados. A domesticação do animal silvestre é algo totalmente antinatural e pode até levar à morte desse animal, visto que ao modificar todos os costumes e o modo de vida desse animal, ele dificilmente irá sobreviver. Em 2010, a divisão de fauna do Ibama de todos os animais apreendidos, 2% deles morreram. Em 2011, mais 568 animais foram recebidos no Ibama. A multa por animal silvestre mantido em cativeiro é 500 reais. Sobe para 5 mil se a espécie estiver em extinção. O risco é que você não sabe a origem desse animal, não sabe em que meio ele viveu, com que outros animais ele viveu, que doenças ele está carreando, que doenças ele pode transmitir para a família. E também a questão comportamental do animal mesmo, que ele pode reagir de uma forma mais ofensiva. O único meio de obter um animal silvestre legalmente é adquiri-lo em um criadouro comercial legalizado. Na região metropolitana de Belém, só há um em Benevides que vende curiós, para papagaios e araras só no sul do Brasil e tartarugas no estado do Amazonas. Nesta manhã, os servidores do Detran do Pará realizaram uma manifestação em frente ao órgão na rodovia Augusto Montenegro, em Belém. O protesto aconteceu junto com os instrutores de autoescolas, que fecharam acesso à área de exames e cancelaram alguns atendimentos marcados para hoje. De acordo com o sindicato, a paralisação reivindica atendimento de qualidade aos servidores e ao público, a realização de uma biometria e melhorias em geral no Detran. E você acompanha ainda nesta edição, professores e alunos de diversas universidades do país participam do projeto Rondon. Terminal Rodoviário de Belém teve bastante movimento no primeiro final de semana de julho. Transporte de crianças e motocicletas revelam perigo comum nas ruas de Belém. E Arquivo Público guarda a memória do Pará. Vamos começar o segundo bloco falando de um antigo projeto que ajudou muitos estudantes universitários a conhecerem a Amazônia. Neste final de semana, professores e alunos de diversas universidades do país estiveram em Belém participando do projeto Rondon. Da capital paraense, eles saíram para conhecer 28 municípios paraenses. Cerca de 600 pessoas visitaram o Mangal das Garças. Nas camisas, elas podiam ser identificadas. Participavam do projeto Rondon. O motivo desta visita ao parque é para que a gente possa conhecer um pouco mais da cultura, da biodiversidade do estado do Pará. E dando oportunidade para os alunos de graduação das universidades para que eles possam ter contato e interagir com essas diferentes culturas. A equipe do professor Giovanni realiza atividades no município de Pichuna. O objetivo é um projeto de mão dupla. Ele tanto ajuda os alunos e as universidades a se integrar com essas diferentes regiões do Brasil. E ao mesmo tempo também ajuda a comunidade local, os municípios, porque esses alunos se deslocam e eles realizam diversos tipos de cursos a partir da demanda dos municípios. As visitas acontecem no período de 6 a 22 de julho e esta é a operação forte do presépio, do projeto Rondon, que é uma ação realizada pelo Ministério da Defesa em parceria com instituições de ensino superior. A ideia é contribuir para o desenvolvimento sustentável e o aumento do bem-estar da população em áreas carentes e isoladas de todo o Brasil. Nós vamos realizar em torno de umas 30 atividades ou mais. Lá nós vamos desenvolver oficinas de informática, de AutoCAD, Linux, Corel. Vamos desenvolver atividades com a questão de hortas comunitárias. Enfim, uma série, um rol grande de atividades na área de artesanato, na área de cooperativismo, na área de economia doméstica. Uma série de atividades assim com a comunidade. 540 alunos de oito cursos de graduação diferentes participam da ação. Carlos está ansioso para este momento. A gente vai realizar atividades em diversas áreas, como turismo, eu particularmente vou dar aula em educação financeira, gestão de pequenos negócios. E fora isso tem atividades de artes visuais, a gente se prepara durante toda a graduação. Então eu acho que isso a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu até agora. Então é essa experiência que a gente está tentando trazer para cá. O aluno busca com esse contato trocar experiências. Na verdade é uma troca de experiências. A gente vem para aprender e trazer um pouco do que a gente carrega, aprendeu na faculdade e nas outras coisas durante todo esse percurso. Ao todo são 60 equipes, formadas por oito alunos e dois professores cada, que vão trabalhar divididas em dois grupos para cada município. A escolha das cidades foi feita a partir de um levantamento dos locais com baixo índice de desenvolvimento humano e que fazem parte dos programas Brasil Sem Miséria e Território da Cidadania, ambos do governo federal. Agora o assunto é a Operação Verão na Paz, do Detran do Pará. 311 agentes de trânsito foram destacados para fiscalizar o trânsito e orientar os veranistas em diversas localidades do Estado, como a região metropolitana de Belém, Salinópolis, Bragança, Marapanim, Mosqueiro, Santa Bárbara do Pará, Soura e Salvaterra. O Detran também conta com 40 agentes de educação que estão nos balneários do interior e na região metropolitana de Belém. Abordagens, interação, performance e palestras fazem parte da programação. No primeiro final de semana de julho, o terminal rodoviário de Belém estava bastante movimentado. Muitas pessoas saíram da cidade para aproveitar o mês de férias. O terminal rodoviário de Belém já saiu da sua rotina normal e entrou de vez no mês das férias. Guichês lotados, as pessoas buscavam sair da capital paraense para aproveitar o mês de julho e os destinos eram variados. Começo. Bragança. Mosqueiro. Para quem quer aproveitar esse período, essa espera vale a pena. Estou esperando. A senhora vai para onde? Para Marudar. E quais são as expectativas para essas férias? Ah, tudo de bom, né? É isso que eu espero, mas do jeito que a gente está aqui... Que horas sai, avô? A gente está esperando, que nem tem previsão ainda. Esperar vale a pena? Vale sim, com certeza. Enquanto o ônibus não chega, vale fazer alguma coisa para passar o tempo. Ler, brincar, conversar ou simplesmente esperar. E enquanto se espera, por que não receber algumas dicas de saúde? Você vai para onde? Para a Capanema. Agora acabou de receber dicas de saúde. Vale a pena esperar e aproveitar para ficar informado sobre a saúde? Com certeza, né? Saúde é em primeiro lugar. A saída dos veranistas neste final de semana com destinos aos balneários paraenses foi tranquilo. As fiscalizações ocorreram dentro da normalidade esperada pela Polícia Rodoviária Federal. Só as obras do BRT que estão provocando afunilamento e congestionamento. Por isso, é bom ficar atento para as novas mudanças no trânsito de Belém. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. O dinheiro será depositado no próximo dia 15. São sete lotes regulares. O último está previsto para 16 de dezembro. O contribuinte que não recebeu a restituição deve procurar o extrato no site da Receita para verificar por que caiu na malha fina. O extrato da declaração é disponibilizado no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, onde se encontram outras informações relativas ao Imposto de Renda. É comum aqui em Belém e em outros municípios do Estado ver crianças menores de sete anos sendo transportadas em motocicletas. Essa prática é crime e coloca em perigo a vida das crianças. Em bairros da capital paraense, onde a fiscalização do trânsito é menor, é comum ver cenas como essa. Condutores de motocicletas transportando no banco do passageiro crianças menores de sete anos. Os estudos realizados por nós indicam que na faixa etária de um ano até as 12 anos, a condição dele como vítima fatal e mesmo vítima no fatal é de pedestre, de passageiro, principalmente de motocicleta e de ciclista. Mas quando nós temos já na idade de 13 a 17 anos, já nos surpreende a condição dessa vítima como condutor de motocicleta. Uma cena comum em Belém e em outros municípios, mas é necessário levar em consideração que não há como dar segurança a essas crianças. Quando se trata de motocicleta, só pode ser transportada a criança acima de sete anos e desde que ela tenha condições de se sustentar na motocicleta, no apoio na motocicleta que provavelmente seja alguma das alças da motocicleta ou no próprio condutor. Transportar crianças menores de sete anos em motocicletas é considerada infração de natureza gravíssima. O condutor poderá receber multa a perder sete pontos na carteira e ter o seu direito de dirigir suspenso. A motocicleta só pode fazer o transporte de um único passageiro. Portanto, o condutor que transporta menor de sete anos, ele está cometendo uma infração de natureza gravíssima de acordo com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, cujas penalidades são a multa, que hoje equivale a aproximadamente R$ 192, a suspensão do direito de dirigir, que vai de um a seis meses, e a medida administrativa de recolher o documento de habilitação desse condutor. A mesma penalidade se aplica quando ele transporta mais de um passageiro na motocicleta. A insistência nesta prática coloca em risco a vida destas crianças. É importante que os pais tenham a certeza absoluta de que conduzindo seus filhos, principalmente bebês, como a gente tem visto nessa prática, é colocar em risco a vida desse incapaz. Portanto, eles podem responder não só a nível de Código de Trânsito Brasileiro, mas também de acordo com o que prevê a legislação brasileira na área penal, na área cível. A presidente Dilma Rousseff lança oficialmente hoje as medidas do Pacto Nacional pela Saúde. O pacto prevê a contratação de médicos estrangeiros como medida emergencial e a construção de hospitais e unidades básicas de saúde, além de abertura de 11.400 vagas para cursos de graduação de medicina e de 12.400 para médicos residentes até 2017. Estão previstos incentivos para a fixação de médicos em lugares onde há carência de profissionais, como periferias das grandes cidades e os municípios do interior. Um dos grandes patrimônios histórico, arquitetônico e documental da Amazônia, O Arquivo Público do Estado do Pará completou este ano 112 anos de trajetória. Essas prateleiras guardam documentos oficiais do período colonial paraense, preservam o patrimônio documental de autoridades públicas do Pará e no meio de tanta história, difícil não encontrar fatos curiosos. O Arquivo Público do Pará foi fundado dia 16 de abril de 1901. Hoje recebe pesquisadores de todo o mundo, é referência na história documental da Amazônia. João Lúcio se orgulha em ter dedicado quase 20 anos de trabalho ao lugar. É porque eu gosto de história, eu gosto de ler e ler aquela documentação do século XVIII, do século XVII. Me reporta ao passado e eu fico a imaginar a vida dos cidadãos, a vida das pessoas. Além de que tem temas lá da documentação que fazem com que você fique balançado, pense, reflita sobre a existência humana. Por exemplo, tem cidadãos lá que se dedicaram a salvar a Amazônia do domínio estrangeiro, dos franceses e eles deram a vida para essas lutas assim. Os funcionários preservam 4 milhões de documentos, datados desde 1646 até meados do século XX. Por uma questão de espaço, o Arquivo Público do Pará recebeu documentos oficiais somente até a década de 80. Mas para preservar os documentos oficiais existentes nas secretarias após este período, os técnicos orientam os servidores a organizar todo o patrimônio documental. Está em discussão a aquisição de um novo prédio com espaço para atender um acervo maior. Atualmente, 25 servidores se revezam no atendimento, na biblioteca, na administração, na pesquisa histórica e no laboratório de restauração. Entre eles, Dona Sandra, com mais de 28 anos de casa. Para mim, gente, é de grande prazer sim. Apesar de que eu não sou formada, mas dediquei toda a minha vida profissional no Arquivo Público há 28 anos. Para comemorar os 112 anos, acontece um seminário de História e Arquivos na Universidade da Amazônia. O evento pretende socializar os conhecimentos produzidos por pesquisadores que utilizam o Arquivo Público. E para facilitar esse acesso, será lançada uma coleção. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho